Oi, Gu, tudo bom? Sexta-feira. Sextou de novo, né, Lili? Falta menos de um mês pro Natal, né? Menos de um mês. Você já comprou meu presente? Não, tô pensando. Segue aí, o que é notícia? Falassem agora o pessoal tá podendo ficar sem usar máscara, né? Isso é bom que os eventos estão voltando com o truque, inclusive, no dia, né? Vamos destacar, então. Primeira foto, built, né? A doutora Andressa Manfron Biasos recebeu um seleto grupo de convidados pra inauguração do seu novo consultório, especializado em harmonização facial. Muito sucesso, então. Falar de mulheres, a Ana Voltolini e a Regina Knopp participaram do maior evento Mulheres Empreendedoras do Brasil, trazendo na bagagem, é claro, muito conhecimento e grandes projetos voltados pras mulheres também, então. Super bacana e parabéns pelo sucesso. Falar de Zenitela, essa marca badalada, grife de roupas de Brumenau, celebrou nove anos com uma big festa, tendo como anfitriões o Felipe Focke e o Rodrigo Feltrin. A produção cinematográfica foi comandada pelo Cauê Lopes, da KL Produções. Top do top, tava muito bacana aí, me ali se prestigiamos. Natal, gente. A eDesign realizou um evento lindo, onde personalidades da cidade criaram mesas e ambientes super bacanas, remetendo ao Natal. São mesas decoradas. Eu destaco a proprietária Magda Fiorese e a influencer Roberta D'Alcente. Parabéns, Magda, aí pelo projeto. E logo ela vai estar com a gente mostrando essas mesas, então, no novo quadro, na próxima quarta-feira. Umiginte aqui, né, Elize? Falar também de um livro, muito bacana. Aniversário da Karina Stempowski, amiga aí de longa data. Celebrou o aniversário sempre com muito alto estilo, né? Falar de gente poderosa também, né, gente? Próxima foto, então. Vilma Castem, Salete Seter, Serenê Frizo, prestigiando aquele evento da eDesign, que movimentou a sociedade blumenauense. Falando em movimentação, falando de Natal que tá chegando, já dá fome, né, gente? E Natal, sem chocolate, não é Natal, né? A gente pode estar sem grana, mas sempre um chocolatinho, a gente dá um jeito de presentear. Então, a gente vai conferir uma matéria das tendências de chocolate pro Natal 2021. Não existe brasileiro que não é apaixonado por chocolate. Pra contar todas as novidades pra gente, tá aqui a Ana. Conta pra gente o que vai ser tendência, boom de chocolate nesse Natal, Ana. Tô vendo aqui um panetone com dois sabores, parece uma delícia, né? É isso aí, Gustavo. Natal sem chocolate não é Natal. Como você falou, todo mundo ama chocolate. Difícil é alguém que não goste. E pra cada momento especial, né, e pra cada gosto diferente, tem um chocolate especial pra isso também, né? E uma das tendências que não podem faltar no Natal é o panetone. E esse ano a gente tá trazendo um panetone bem diferenciado, que é o panetone dois chocolates. Esse ali é uma delícia, é chocolate branco e chocolate preto ao leite, trufado. O verde é muito bom. Muito gostoso. Então esse é o panetone dois chocolates, então uma ótima opção de presente. Uma opção ótima pra você servir numa tábua de... Fica chique servir assim, né? Isso, fica legal. Trufa também tem sabores diferentes, né? Sim, esse ano a gente lançou, depois de um ano de projeto aí, quatro sabores de trufa. Vamos cortar o pessoal de Casavé, vamos cortar, né? Maracujá, baunilha, cereja e brigadeiro. Então assim, tá sendo um sucesso as trufas. E o legal, Gustavo, é que as trufas são com recheio artesanal. Então esse recheio é produzido artesanalmente. Então não tem quem não goste desse lançamento aí das trufas. É difícil escolher uma só, né? A gente experimenta todas, degusta todas. Maracujá, gente, baunilha. Baunilha. A de cereja deve ficar bonita dentro, né? Ai, a cereja é uma delícia, tá? Assim o pessoal tem amado. Eu já finjo que eu quero cortar tudo pra mostrar só pra depois eu comer, né, gente? Olha que maravilhosa isso daqui. E o brigadeiro que é tradicional, né? Gente, o brigadeiro é tudo de bom, né? E fora isso também, vocês lançaram um chocolate com linguiça, até que tem um patê, né? Isso, chocolate com linguiça da Ferana é o primeiro do mundo, né? A gente tem muito orgulho em falar isso e trazer toda essa questão da linguiça que é tão tradicional, né, aqui da nossa região e levar isso pra todo o Brasil. Deixa eu experimentar, gente. Aqui tá com queijo, né? Isso, tá com queijo brie. E assim, ó. Com queijo brie. O patê é uma ótima opção, então, assim, pra mesas de frios com queijo, com torradinha. Então é uma ganache de chocolate ao leite com a linguiça tipo húngara, que ela tem aquela leve pimenta. O tubete, que é uma delícia, olha só, linguiça bem sequinha, gente, é muito gostoso. Então é uma opção ótima pra presentear, pra sua mesa aí de Natal, de coquetel, agora nessa época de encerramento, quer servir uma coisa diferente, uma cervejinha com vinho, é uma ótima pedida. Mas o pessoal também que tá cuidando do peso, também tem opção, né, porque tem chocolate diet. Tem. E uma coisa que eu queria saber também, que quais são esses teores de cacau que a gente diferencia os 70%, os 50%, os 25%, o branco, como é que é? Explica pra gente. Então, isso é uma coisa que muita gente tem dúvida, né, e é muito legal da gente conhecer um pouquinho sobre isso. Como você falou, além dessa questão da saúde, a gente tem uma alternativa, uma opção, que é o zero lactose, o zero glúten, todos os chocolates que a Ferana tem, puros, são sem glúten. Então já começa por aí, que é um produto diferenciado. E na diferenciação dos percentuais, o que acontece? Quando a gente fala 25%, a gente tá falando do branco. O 35% é o suave ao leite. Então, quanto mais teor de cacau, ele fica mais forte, ele é um chocolate mais forte. Mais escuro. O 50 já vai por aí, o 70. Isso, e ele tem menos açúcar e ele tem menos leite. Então, assim, o leite é o que dá cremosidade. Por isso que a gente, quando come um chocolate 70%, a gente sente que ele é um pouquinho mais sequinho. Então, na verdade, por que ele é mais durinho assim? Porque ele não tem tanto leite. Ele é menos açúcar, menos leite e mais cacau. Então, 70% é 70% de cacau na receita. 35% é 35% de cacau. E 50%, 50% de cacau. Então, quanto mais cacau, menos açúcar. Que bom. E menos leite. O importante é, independente da opção, o que importa é que no Natal não pode faltar chocolate. Não pode. Vou comer junto já. Então, o 25%, o 35%, o 70% e o 50%. E o 50%. É um mix, gente. Um beijo, um Natal bem doce pra todo mundo. Gente, chocolate é tudo de bom, né? E aquela mistura que eu fiz ali, de 5 variações diferentes, 25, 30, 40, 50, branco, preto, ficou bem bom. Acho que eles deviam criar e botar o meu nome na embalagem, né, Liz? Isso aí é excelente, né? Falando de coisa boa também, você sabe, né? Que a Ametista é a melhor opção quando se fala em óculos de grau e sol. E tem Black Friday, né? As joias lá causam frisson, tá tudo muito lindo. Só nas óticas Ametista você encontra óculos de grau e de sol com até 70% de desconto com as melhores marcas. Raiban, Sabrina Sato, Grazi Massafera, Ana Hickman, Arnett, Fox Union, Pacific, entre outras. O melhor, gente, dá pra parcelar tudo em até 12 vezes. Corre então pra Ametista, na Rua 15 de Novembro e no SIC em Blumenau. Começou hoje, desde as 7 horas da manhã, a Black Friday do Neumarket Shopping. Hoje o Norte Shopping funciona até a meia-noite, gente, com descontos de até 70%, né? E as ofertas não param por aí, vão durar durante 5 dias. Então, Black Friday boa é só no Norte Shopping, o shopping da família. E você aí de casa, já conhece o restaurante Dona Ana? Localizado na Rua Heinrich Hemmer, gente, no bairro Baden, em Blumenau, eles estão se destacando por proporcionar uma ótima experiência gastronômica, com um sistema de bife livre e carnes servidas diretamente da brasa. Gente, aos domingos, os cortes são os mais nobres. Tem salmão, camarão, tradicional marreco recheado, strudel e a tão desejada massa fresca servida naquele queijo grande, aquele queijo grana padano, né? Gente, é muito bom. E não acaba, né? Ainda tem picanha, costela, ovelha e muito mais. E nas sobremesas, um fundi de chocolate que é maravilhoso. Então, conheça o restaurante Dona Ana e surpreenda-se, de domingo a sexta-feira, na hora do almoço. Pensou em sorvete? Você já sabe, né? Que o Gela Boca é a melhor pedida. As taças e as tortas e os sorvetes são surpreendentes. E tem também aquele carrinho de picolé que a gente pode levar para festas de final de ano, aniversários e eventos, né? Para quem tem restrições à lactose, a linha zero é a melhor pedida. O Gela Boca não fecha nunca. A gente abre todos os dias, das 11 da manhã às 11 da noite. E a partir de quarta-feira tem Black Friday também, né? A partir de quarta não, desde quarta-feira tá tendo Black Friday. Hoje, gente, o pote de sorvete, aquele grande, R$ 9,90. Ontem o picolé tava apenas R$ 1,00. Corre então para o Gela Boca. Fica em frente à Honda ali. O preço é incrível. Na rua Antônio da Veiga, R$ 5,89. E final de semana chegando, para ser bom, um pé de churrasco. Há mais de 80 anos, a churrascaria Tiffin é a tradição. Com os melhores cortes. Tem filé, costela, picanha, galeto. Tudo é feito com muito amor na Tiffin. Se tiver um pouquinho de frio, chovendo, como ontem no final do dia, ou der preguiça, o delivery da Tiffin é sensacional. O churrasco chega quentinho. 3, 3, 2, 4, 0, 8, 0, 7. A Feio Hamburgueria faz sucesso há mais de 40 anos. E hoje eles vieram nos visitar aqui no estúdio, né? Trazendo as principais novidades, então. Vamos começar aqui mostrando. Esse daqui, gente, é o X-Linguiça Blumenau. Meu, já dá água na boca, né? Esse que é super tradicional também, ó. É o Dog Burger, né? Esse é o Duplo Burger. Esse daqui, o Egg, que a Liz já pediu para guardar para ela almoçar hoje. O Pitisco maravilhoso, né? E o tradicionalíssimo X-Salada das antigas da Feio Hamburgueria. E hoje eu não vou comer sozinho, gente. Vou pegar um cinegrafista aqui. Quem será, Liz, que a gente escolhe para comer? Olha, o Adriano adora a X-Salada. Será? Dá para adorar. Adriano, X-Salada, ele gosta do hamburgueria. Ah, mas pode tirar a máscara e tem que comer de verdade. Olha aí. Maionese do Feio da Dona Ivone, 40 anos. Enquanto o Adriano vai se deliciar no hambúrguer feio... Vou caprichar na maionese, gente, ó. Olha aí. Meu Deus, que delícia. Olha só, gente. Agora eu quero ver a mordida. E deixa o pessoal de casa se é bom ou se não é o feio. Vou fazer o intervalo. A gente já volta. Tchau, gente. Boa final de semana. Olha que delícia. Olha que delícia. Ficou bom.